O mecânico morreu hoje em São Miguel do Guamá, nordeste do estado, em um acidente de trabalho. Ele estava fazendo o conserto na parte de baixo de um ônibus, quando o veículo caiu em cima dele. Segundo testemunhas, o macaco apresentou problemas e não suportou o peso do veículo. O Alisson Gonzaga dos Reis, de 33 anos, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a polícia civil disse que vai investigar o caso.